Ontem, no Balanço Geral, o Tibete trouxe o caso de um homem que foi encontrado morto dentro de uma cela de custódia na delegacia de Pouso Alegre. O que é uma cela de custódia? É importante eu explicar. Quando a pessoa chega detida na delegacia, ela precisa ficar num lugar específico até que o delegado a chame para prestar depoimento. Depois que ela passa pelo cartório, que é onde o delegado ouve, e o escrivão relata todo o depoimento, ela pode ser liberada ou ela pode ser presa e aí sim a equipe leva ela para o presídio. Mas enquanto isso não acontece, o período em que ela está na delegacia, ela fica numa cela de custódia. É uma cela pequena, com grades e tudo, com tranca, onde a pessoa fica lá aguardando. Então essas informações de que esse rapaz tinha sido encontrado morto numa cela de custódia chegaram aqui para a produção ontem de manhã e é claro que tudo foi devidamente checado, apurado com a polícia, com fontes oficiais e o Maicon Adão fez a reportagem com o que a gente tinha no momento. Eu até não exibi esse caso no Cidade Alerta, mas hoje nós já tivemos mais detalhes. Inclusive nós já temos até a foto do homem que morreu, nós não tínhamos ontem. Pode colocar na tela, está aqui, aí está ele, o Ramon, o Ramon de 36 anos. Então, com mais detalhes que nós recebemos hoje, o Vinícius Ramos fechou uma outra reportagem. Por quê? Porque a família do Ramon resolveu falar. A família do Ramon está inconformada com o que aconteceu. Então o nosso parceiro Eriton Lima, do portal Alô Cidade, a quem eu mando um forte abraço aqui, ele conversou com a irmã e o irmão do Ramon. E eles disseram que não foram informados de nada sobre a causa da morte. Eles afirmam que havia ferimentos pelo corpo do Ramon. E que isso não foi relatado pela polícia em momento algum. Inclusive, a causa da morte está registrada ainda como indefinida. Por isso é que a família quer respostas. Põe a reportagem no Cidade. A família de Ramon da Cruz Bernardo Martins, de 36 anos, pede esclarecimento sobre a morte do homem, encontrado sem vida dentro de uma cela de custódia da Delegacia de Pouso Alegre, no sul de Minas. A gente tentou ligar para a polícia civil, não foi possível. Tentou ligar para a IML também, não foi possível. Segundo Cleverson, no corpo do irmão haviam várias lesões que poderiam indicar uma possível agressão. Porém, nada disso foi repassado à família antes do velório. Mas a gente, quando estava velando o corpo dele, a gente viu, e até mesmo os agentes do funerário, constou e viu que ele estava cheio de hematoma no corpo inteirinho, no corpo inteiro. Ramon morreu na noite do último sábado. Ele aguardava na cela de custódia para ser ouvido, após ser preso como suspeito de uma tentativa de furto. A polícia militar foi chamada por moradores do bairro Saúde, que viram o momento em que um homem tentava pular o muro da casa de uma idosa. Em seguida, eles ouviram o barulho vindo da residência, enquanto pessoas gritavam no local. Os militares estiveram lá e fizeram um cerco na região. Quando entraram na casa, eles notaram que o portão do porão estava aberto. O suspeito, que estava lá dentro, tentou impedir a entrada da equipe. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem estava armado com uma faca e bastante exaltado, aparentando um surto psicótico. Os militares chegaram a pedir para que ele largasse a faca e se rendesse. Mas ele não obedeceu. Depois disso, o homem teria tentado atacar os policiais, que se defenderam com uma arma de choque. Ramon foi atingido na barriga. Em seguida, o SAMU foi chamado e socorreu o homem, que foi levado para o hospital Samuel Libani. Após o atendimento médico, o suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Segundo Jéssica, irmã de Ramon, eles não tiveram acesso às informações do exame de corpo de delito. Eu quero ter acesso ao corpo de delito. Como ele entrou e como ele saiu? Porque a gente enterrou o meu irmão cheio de ferimento, cheio de cortes, cheio de hematomas. O nariz dele estava inchado. O rosto dele estava cheio de cortinhos pequenininhos. Cheio de roxo, que chega a ficar até preto. A boca dele estava toda machucada. Ele usava aparelho por dentro da boca dele, que eu abri. Estava todo machucado. Eu olhei a mão dele, eu tirei a brusa dele, eu peguei os braços dele. Estava todo totalmente machucado, de roxo, hematoma, ferimento. A faca que teria sido usada pelo suspeito foi a apreendida. Segundo a PM, ele tinha passagens por rixa, uso e consumo de drogas. A polícia também informou que Ramon iria assinar um termo circunstanciado de ocorrência e depois disso seria liberado. Porém, quando policiais foram até a cela para chamá-lo, notaram que ele estava desacordado. Samu e corpo de bombeiros foram chamados, mas o homem já estava morto. A gente ficou sabendo no domingo, às 10 horas, por boca de terceiros, o que aconteceu. A gente tentou ligar para a polícia civil, não foi possível. Tentou ligar para a ML também, não foi possível. A gente só conseguiu lá buscar o corpo, porque o renascer, o convívio funerado daqui que foi buscar lá, insistiu para pegar. Atualmente, Ramon estava morando com uma namorada. Os familiares não tinham muito contato com ela, mas no domingo a procuraram para pegar os documentos dele. A gente liga para essa namorada, essa atual namorada dele, fala que está no civil. A gente liga na civil, fala que em nenhum momento essa mulher de tal compareceu lá para poder pegar o documento. Depois a gente pega, liga para a polícia, a polícia fala que em nenhum momento apareceu o documento dele. Eles estão entrando em contrito. A delegacia civil fala que não está com eles, e quando entra em acesso com essa mulher, essa mulher fala o que entregou lá na polícia civil. Então, a gente querendo saber a verdade, a gente querendo saber o que foi verídico, o que aconteceu realmente com o nosso irmão, porque o nosso irmão não merece isso, não mereceu isso, ser morto desta maneira. A perícia também esteve na delegacia. Por meio de nota, a polícia civil informou que, de acordo com o laudo do posto médico legal, não havia lesões no corpo e nenhum outro sinal que indicasse a causa da morte de Ramon, que segue indeterminada. Informou ainda que material genético do homem foi coletado para exames complementares. O que eu preciso que esclareça para nós, da família, é que no momento que ele foi preso, que ele foi para lá, se ele realmente foi para lá, a gente precisa que a polícia entre em contato com nós, fala para nós o que aconteceu, porque até agora não tiveram contato conosco. O corpo dele realmente estava todo machucado, todo cheio de ferimentos, e a polícia está alegando que ele não teve, não teve nenhum ferimento no corpo. Então, a gente precisa esclarecer isso aí. O corpo de Ramon foi sepultado no final da tarde de segunda-feira. As investigações continuam. Então, vamos a duas situações nesse caso. A primeira, a polícia civil vai aguardar esse laudo de Belo Horizonte. Esse material genético que foi coletado, ele foi encaminhado para Belo Horizonte. E aí ele dirá se havia ali algum tipo de ferimento, se havia droga no corpo, se havia alguma hemorragia, alguma coisa. Tudo isso vai vir nesse próximo laudo. E aí tem uma outra questão, que é essa de esclarecer certinho o que aconteceu, de dar um pouco mais de atenção e suporte aos familiares desse rapaz. Se ele tinha passagem, se ele tinha sido preso naquele momento porque estava tentando furtar, já não vale demais nada porque ele está morto. Nada vai trazer de volta. Então, não tem por que punir esse rapaz mais porque ele já está morto. Agora, a família não pode ser punida. A família merece esclarecimentos. A família merece uma atenção. Então, a polícia podia, de fato, conversar de forma séria, franca e objetiva com essa família. Chama lá os irmãos que conversaram com a gente aqui, que deram entrevista e explica tudo direitinho. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, durante o trajeto ele aconteceu isso, ele estava assim, ele estava assado. Explica tudo direitinho, traz os detalhes. A família quer saber isso, o que foi que aconteceu, o que levou ele à morte. Não dá para simplesmente ficar com um atestado de óbito de causa de morte inconclusiva. Isso aí é terrível para quem perde o familiar. É terrível. Então, vamos pedir um pouquinho mais de atenção, um pouco mais de boa vontade, de humanização com essa família. É o que eu falei. Independentemente da vítima, a vítima morreu. O cara aqui morreu. Se ele tinha passagem, se ele tinha envolvimento com o crime, isso e aquilo, não interessa mais. Mas ele está morto. A família sim precisa de uma resposta. E a gente espera que essa resposta venha. Um simples laudo com causa de morte inconclusiva não é o suficiente. Não é.